Como controlar a coxonilha na agrofloresta sem agrotóxicos. Então, o que é a coxonilha? O que é a coxonilha? A coxonilha é um certo sugador, certo? É um certo sugador que ele vai estar sugando a planta. Então, a planta, quando ela está em desequilíbrio, quando ela está em desequilíbrio, ela busca trabalhar a sua produção de glicose, busca trabalhar a sua produção do seu ATP, e com isso ela desregula. E ela desregulando, ela vai produzir mais do que ela precisa. E ela produzindo mais do que ela precisa, o que acontece? Ela precisa compartilhar esse excesso. E aí vão vir os insetos sugadores, vão vir a coxonilha, para poder absorver esse excesso de nutrientes que a planta está produzindo ali, certo? Aí vem a coxonilha, aí depois vem a formiguinha, certo? Então, são processos que a gente vai estar trabalhando. Então, não é tacar veneno, não é tacar veneno, que seja uma caldinha orgânica, não é tacar óleo de ninho, que você vai estar resolvendo o problema. Porque se você, por exemplo, tacar óleo de ninho, o óleo de ninho vai matar a coxonilha. Vai matar a coxonilha. Se você tiver calda de fumo, vai matar a coxonilha, certo? Mas você não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, porque a doença da planta vai continuar ali. Só vai tirar ali, mas a planta vai continuar doente. Então, a coxonilha está ali te alertando que tem algo errado. Aí você precisa trabalhar o equilíbrio como um todo do seu sistema. Porque se uma planta desequilibra esse sistema, ela vai passar esse desequilíbrio para as outras plantas. E aí começa esse efeito dominó. Uma planta começa a adoecer, aí passa essa doença para as outras, daqui a pouco você perdeu tudo, porque você não soube saber quais exatamente os passos, qual é exatamente o método para você produzir orgânicos que desvergulham na área.